Salve rapaziada do canal, beleza? Está começando mais um videozão, então vá logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Já ative as notificações também pro YouTube tá te notificando de todos os meus vídeos. E passa na descrição do vídeo rapaziada, depois quando acabar esse vídeo aqui você vai lá, passa na descrição do vídeo. Já saiu o vídeo hoje a tarde, foi as duas horas que eu postei o vídeo, tá ligado? Porque ontem não postei, ontem estava desanimado, então eu postei dois hoje rapaziada, pra compensar, entendeu? Passei aqui no parceiro André pra dar aquele talento, nada, nada aqui na XJ6. Pra quem não viu o vídeo dela rapaziada, da nova cor, vou tá deixando aí o segundo link na descrição. Então já passa lá, já deixa aquele likezão. E hoje família, como vocês já leram aí no título do vídeo, vamos tá indo lá no parceiro Marcos pra tá dando aquele talento na Titã rapaziada. Sim, chegou as novas peças dela, que eu vou estar indo buscar lá amanhã rapaziada, não hoje, porque agora já está a tarde. Entendeu? Já tá de tardezinha e o parceiro Marcos já tá fechado na hora densa, mano. E família, já me segue lá no Instagram, que é isso que tá aparecendo aí na tela, entendeu? E o XJ6, rapaziada, parece que tá quebrado, não sei, tá ligado? Ele tá, acho que ele perdeu um pouco da velocidade, mano. Eu vou ter que ir lá no parceiro Marcos depois também. Hoje vai ser amanhã na verdade, né? E vai ser só o vídeo de eu colocando as peças na Titãzinha. E a meta desse vídeo aí, rapaziada, é 40 likes, então já deixa o like no vídeo, entendeu? Já tá fortalecendo aí, mano. Já tá de noite aí, ó. Fui buscar a moto agora, agora. Agora, agora, ali no parceiro André. Passa lá nos links da descrição aí, mano. Que é esses três canais parceiro aí, tá ligado? Tá fechando parceria aqui agora com o canal. E, rapaziada, quando amanhecer o dia aqui, eu vou... Eu vou pegar a Titãzinha, tá ligado? Pra ir lá fazer aquele... Aquele... Colocar os acessórios, tá ligado, mano? E já volto quando tiver de manhã cedo, rapaziada. Lá no parceiro Marcos, falou? Aí, família, já tamo aqui já com a nossa Titãzinha, tá ligado? Vamos passar logo aqui no parceiro Marcos. Você vê que se o jogo tá travando um pouco aí é porque o celular tá esquentando demais conforme o calor que tá aqui na minha cidade, entendeu? Então, rapaziada, já tamo aqui no parceiro Marcos. Colocar só as peças, entendeu? Naquele naipão, família. Dá ali pra vocês verem como que ficou a Titãzinha agora, rapaziada. Vamos botar aqui o... O Xenãozão dela, tá ligado? Aí, ó. Dá ali pra vocês verem, mano. Tá com a grade da frente e na trás, tá ligado? E o próximo vídeo já vai ser já pintando as rodas dela, rapaziada, ó. Tá chave demais. Bora que bora daquele rolezão agora. E não pode faltar é o grau, né, filho? Grau e corte. Já vamos puxar aquele grauzão de lombada aqui, ó. Me deixou dormir. Toma. Tá no controle, hein? Corte o que fala, família, né? Pega. Já deixa o like no vídeo, família. Se inscreve no canal. 1,650 inscrito agora, né, rapaziada. Naquilo naipão. E aí vai tomar mais outro... Já vai tomar mais outro grauzão. Toma. Esse foi chave, hein, rapaziada. Curva no grau, rapaziada. Ó, na neutra. Tá berrando demais, filho. Toma cortezão, então. Toma logo aquele zéreinho aqui no meio da rua. Nós é chave, tá ligado? Já vou logo mandar aquele raspão também, né, rapaziada. Que não pode espaltar, ó. Um raspão acompanhado com quebrão já, ó. Toma. Pega, tá? Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já lá, deixando seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Já segue na lá no Instagram, que é isso que tá aparecendo na tela. E também já passa lá no canal desses caras que tá na descrição, que é a nossa parceria, rapaziada. Que eles estão nos divulgando e eu tô divulgando eles, mano. Vale a pena assistir os vídeos deles, que é bem top, mano. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Valeu! Uuuu!